Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Bruna Marquezine mostra machucado da briga com Virgínia e culpa Neymar? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente discreta em sua vida pessoal. Bruna Marquezine costuma usar o Instagram apenas para trabalho. Mas desta vez, a artista teve parte de sua privacidade esplanada por ninguém menos que Juliette, que após uma festa de pré-réveillon decidiu mostrar como Bruna se comporta quando está entre amigos. Primeiro a cantora flagrou Marquezine, única solteira entre as amigas, comendo uma maçã na parte de baixo da casa onde estão hospedadas e se negando a colocar um ponto final na noitada, que a esta altura já estava dia claro. Vá dormir, pede Juliette, em tom bem-humorado. Minha filha, deixa eu te falar. Seis horas da manhã e você ainda está aqui aperreando? Questionou a cantora. Por que você não me deixa dormir? Divertiu-se a atriz, que viveu um 2023 com muito sucesso profissional. Sem papas na língua meus amores. Já depois de acordar, Juliette decidiu revelar mais um episódio da amiga após a noitada juntas. O melhor foi na volta da festa? Vocês dizem que eu sou carregada. Vocês não viram a Bruna iniciou. Ela queria parar na estrada para pegar e levar para casa uns galos. A sorte que o motorista não parou. Mas eu queria muito ter visto esse momento. Cinco horas da manhã a Bruna Marquezine correndo para pegar um galo no meio da rua ia ser muito bom, divertiu-se. Mas infelizmente não tivemos esse conteúdo porque impediram nosso sonho, completou ela. A notícia e o vídeo de Bruna Marquezine após a festa rapidamente se espalharam pelo x antigo Twitter e fizeram admiradores da artista vibrarem com a vibe. Gente como a gente. Queria ser amigo da Bruna assumiu um internauta. Pois é gente, Juliette entrega momento de Bruna Marquezine na estrada após festa. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Bruna Marquezine mostra machucado da briga com Virgínia e culpa Neymar. Pois é pessoal, internautas comentaram que a Bruna Marquezine teria supostamente exposto esse acontecido. De acordo com fãs essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando meus amores que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine e Virgínia não confirmaram nada a respeito. Ao que tudo indica tudo isso são apenas boatos por parte dos internautas. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.